Bem-vindos amigos, hoje o vídeo polêmico, já adianto aqui, sobre o mito dos drones eternos ou o drone que vai dominar todo o campo de batalha, assim terminando de vez com o uso dos MBTs, dos veículos de transporte e também dos veículos sobre rodas de ataque ou de sistemas de interceptação. Sendo assim, por vezes tem a impressão de que o drone será o único veículo utilizado, o único sistema utilizado nos campos de batalha no futuro próximo, assim tirando tudo que existe hoje da construção, fechando fábricas e exterminando empregos. Mas isso é realmente verdade? Ou isso é só uma emoção e uma histeria de momento? Uma histeria coletiva que vem dominando aí os comentários no YouTube e também os fóruns de especialistas militares. Então vamos entender isso daí, mas eu peço você que, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e antes de comentar, vamos ver o vídeo todo e vamos entender o assunto a fundo. Então vamos lá. O drone, ele fez ali um sucesso imenso a partir de uns dois ou três anos atrás. Antes disso, todo mundo sabia o que era um drone, pois os Estados Unidos utilizavam para atacar terroristas e suspeitos de terrorismo no Iraque e no Afeganistão. Não vimos drones utilizados para destruir colunas de blindados ou veículos de apoio. Sendo assim, surgiu-se o mito que o drone hoje, ele é capaz de ser o único sistema de um país. Quem tem um drone será invencível. Mas temos que pensar que veículos de transporte de tropas, o nome já diz, ele serve para transportar tropas, então ele sempre vai ter que existir. Veículos de apoio, leves ou pesados, a partir ali do MBT ou veículos menores, também terão que existir, pois não existe infantaria sem blindado. Muita gente fala, ah, mas o drone, ele vai apoiar tropas. Não vai. Os outros países já estão desenvolvendo sistemas capazes de detectar cada vez menores sinais, então cada vez drones menores serão facilmente detectados e facilmente abatidos. O drone, ele não é imortal, o drone, ele não tem velocidade suficiente para escapar de um sistema simples de defesa e o drone hoje, ele é atingido facilmente por feixe de lasers e já testado por Israel com seu sistema Aron Beam. Então, tem que estudar, tem que pesquisar e descobrir que, por exemplo, um tal drone Bayraktar TB2, que estava ali fazendo a limpa no conflito europeu atual, hoje já não ouve-se falar mais dele. Lógico, os países lá que estão recebendo o ataque desse drone, eles já criaram ali maneiras de se resguardar. Sendo assim, o sistema já não é tão mais imbatível e ele se torna somente um sistema, somente uma peça no tabuleiro do xadrez de equipamentos militares globais. Então, tem que ter mais razão e menos emoção na hora de tratar de qualquer equipamento militar. Nada é imbatível para sempre e nada é impossível de ser criado outra tecnologia apropriada para simplesmente anular essa atual tecnologia. Então, seja o drone, o blindado, o veículo de transporte, os sistemas de mísseis, sendo eles anti-carro, anti-aéreo, interceptadores em geral, todos eles têm outro sistema ou já pronto ou sendo criado para anular o seu uso. Não significa que ele vai estar fora do campo, mas significa que ele vai continuar sendo, como todas as outras armas de guerra, armas de combate, só mais um entre muitos e só mais um sistema entre todos. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu! Tchau!